Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim trazer essa dica, essa receita, esse passo a passo de como eu faço meu torresmo e a banho de porco na airfryer. Espero muito que vocês gostem, se inscreva você que não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma dica, nada aqui nesse canal. Deixa o like agora no início para não esquecer e bora para o vídeo! Bom gente, aqui eu tenho um pouquinho mais de 1kg, tá? Eu não sei exatamente, não me lembro, mas é mais de 1kg de tolcinho que a gente compra uma peça, né? Uma peça, um pedaço grande e vem com muito sal, muito sal mesmo. Então, eu coloco dentro da bacia com água, esfrego bem, tiro aquele sal, enxago e coloco outra água morna. Deixo lá uns, bastante minuto e vou trocando a água para tirar o sal, porque aqui vem muito salgado mesmo. Mas se o seu tolcinho vem sem sal, aí você só lava bem lavado e corta os pedaços conforme você goste. Se você quiser comer os torresmo, gosta de comer a pelinha, você deixa uns pedacinhos assim, maiorzinho, porque meu marido gosta muito, aqui em casa eu e ele gostam muito. Então, a gente deixa, mas se você quer tirar mais banha, a dica é que você corte menor, bem pequeno, para sair mais banha. Agora, se você quer comer o torresmo, corte desse tamanho ou maiorzinho, vai seu gosto aí. E se você quer que a sua banha tenha sal, coloque sal. Mas se você quer que a banha seja sem sal para você fazer seus alimentos, sua comida, então deixa sem sal, tá? A minha vai ter sal, porque mesmo lavando várias vezes, deixando de molho, eu deixei de um dia para o outro, para vocês terem ideia. E mesmo assim, está com sal. Não tem como. Não consegui tirar todo o sal. Então, o que eu vou fazer agora? Só isso que eu fiz. Lavei, escorri bem, né? Meu marido cortou para mim, aí ficou um pouco grande, eu vim e cortei mais um pouquinho, porque eu quero tirar um tantinho bom de banha, porque eu amo fazer comida com banha, gente. E agora, a gente coloca dentro da airfryer, ó. Ó, minha airfryer está aqui, né, ó. E aí, eu vou colocar aqui dentro da minha airfryer. Olha, gente, quase que não coube, hein? Encheu bastante, mas não tem problema, porque ele vai murchar, né? Ele vai diminuir bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar lá, vou ligar a airfryer. E sempre, gente, tem que ficar abrindo e mexendo com a colher de pau, ou então a espátula, né? Para poder não arranhar, não estragar a sua airfryer. Apesar que a minha já está bem usadinha, vocês não reparem. Mas eu queria mostrar para vocês como é que eu faço, né? Minha banha e meu torresmo, né? Na airfryer. Aqui em casa, a gente só faz na airfryer. Aí, eu vou levar aqui agora, ó. E é muito simples, gente. Colocou aqui, você liga, né? Deixa eu ver se foca aqui melhor para vocês. Ó, eu vou colocar bastante minuto, mas eu vou abrir toda hora, tá? E se os minutos passarem e você não tiver conseguido ainda ficar do ponto que você gosta, roda e coloca de novo. Mas tem sempre que estar abrindo. Eu deixo mais ou menos a 200 graus mesmo, gente, na última aqui, ó. E toda horinha eu venho olhar. De 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, eu abro, dou uma mexida para não queimar por cima e ficar branco, cru por baixo, tá bom? Tchau. 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 Gente, acabei de tirar, ó. Ela fica nessa corzinha. Eu gosto nessa corzinha aqui, ó. O torresmo, ó. Tá vendo? Se quiser deixar mais, pode deixar mais, mas eu gosto assim, ó. E aí, deixei escorrer um pouco aqui, ó. A gordura tá aqui, tá vendo? Se a gente deixar dourar mais, aí a gordura dá mais uma escurecida. Então, não é isso que eu quero, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu escorri aqui bastante e, além disso, peguei um prato e coloquei toalha, né? Papel toalha. Coloquei papel toalha e vou colocar aqui, ó, pra ficar bem sequinho, né? Escorrer o nosso torresminho. Ó. Deu pouco porque o meu intuito era mais a banha. Eu queria hoje mesmo a banha pra fazer comida. Olha o tanto que deu. Agora eu vou esperar dar uma esfriada. Quando der uma esfriada, aí eu vou colocar nos vidros. Coloquei o suporte de volta, porque quando esfriar, aí eu vou pegar com ele, com esse cabo mesmo, e vou despejar no vidro. Porque tá muito quente, pode ser que o vidro estoura, né? E eu tenho medo. Aí eu vou deixar aqui mesmo, ó, pra não ter perigo de cair mosquinha, alguma coisinha, né? Pra dar uma esfriada, alguns minutos. Quando tiver morno, porque se deixar esfriar demais também, sem foco aqui, se deixar esfriar demais também é ruim, porque ela fica grossa, né? Então eu vou deixar esfriar só um pouco, até ficar assim, morninha. E aí eu coloco no vidro e venho e mostro pra vocês. Ó, o torresmo ficou assim, ó. Delícia, gente. Eu, mas meu marido, nós amo. As crianças não gostam, não. Mas nós gostam muito. Deixa aí nos comentários se vocês gostam bastante de torresmo, ou vocês fazem só pra tirar a banha mesmo. E na airfryer é bom, gente, que você não precisa colocar nada. Só sal, se quiser mesmo. Não precisa colocar mais nada, né? Não precisa colocar óleo, né? Azeite, nada, ó. Ele fica bem sequinho, gente. Bem sequinho mesmo, ó. Ele tá fazendo barulhinho, ó, de sequinho, ó. Tá vendo? Bem crocante. E esse barulhinho de fundo vocês ignoram, que é porque a máquina lavando roupa e a panela de pressão cozinhando feijão. Normal por aqui, gente. Olha, gente, já coloquei, ó. Deu dois vidros, ó, cheio. E mais um pouquinho nesse outro vidro. Não dá pra ver direito, gente, porque eu não tirei o rótulo. Tem que tirar o rótulo pra ficar melhor, né? Eu lavei bem lavadinho e tal, tô sequinho, mas eu não tirei o rótulo, né? Mas rendeu bastante, ó, gente. Esse vidro é grandinho, né? De 450 ml. E deu dois vidros e meio, ó. Essa quantidade que eu fiz. E aí, gostou? Espero que sim. Deixa o seu like, compartilha o vídeo. Faça essa receitinha, esse passo a passo. Faça aí na sua airfryer. E me marca lá no Instagram, arroba Cris na vida real. Eu sempre deixo o link aqui no box de informações. Beijinho, fiquem com Deus. Deus abençoe você e a sua família também. E até o próximo vídeo. Meu amado é o mais belo. Entre milhares e milhares Meu amado é o mais...